Vamos para a nossa aula de matemática? Nós vamos continuar com o nosso conteúdo adiçando com regrupamento, tá? Então, vamos continuar na nossa página do livro. A próxima atividade que a gente fez, segundo ano, quero lembrar vocês que é importante ter o material dourado, tá bom? Para a gente poder trabalhar, ou as fichinhas para vocês fazerem a troca na hora de fazer as contas, tá bom? Por exemplo, principalmente quem não está conseguindo guardar, memorizar, conservar a quantidade, tá? Lembrar do resultado. Então, usa o material até você se sentir bastante seguro para fazer as contas. Nós vamos, então, para a nossa página 143, tá? 143 do nosso livro. Nós devemos ver ali no número 9, que a professora pediu aos alunos que calculassem o valor de 16 mais 40 mais 32. Então, 16 mais 40 mais 32. O que nós temos aqui, ó? Nós temos três parcelas para somar. E vamos ver um jeito diferente de trabalhar isso. Como é que a gente faz uma conta quando tem três parcelas, né? Vamos ver aqui, ó, o que que a Eliana fez de um jeito, Kátia fez do outro e o Celso fez de outro jeito ainda. Então, não tem só um jeito para resolver essa conta. Nós podemos fazê-la de vários jeitos, tá? De várias maneiras diferentes. Importante a gente chegar ao resultado. Então, observem como é que a Eliana fez. A Eliana... Deixa eu colocar aqui, irmão. Vamos ver se dá para ver aqui. Vou achar um pouquinho depois da profetiva, tá? Olha só. A Eliana pegou o 16 e o 40 e fez o primeiro aponto. Então, unidade embaixo da unidade, dezena embaixo da dezena. Resolveu, pegou duas parcelas e somou. 6 mais 0, deu 6. 1 mais 4, 5. Deu 56, certo? Só que ainda não acabou a conta porque tínhamos três parcelas. Falta somar o 32. O que ela fez, então? Ela pegou o resultado, que é o 56, e acrescentou o 32. 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8. Então, ela fez a conta em dois pedaços. Primeiro somou duas parcelas e, por último, a outra parcela que faltava, o outro número que faltou, ela adicionou ao resultado da primeira. Entenderam? Ok. Olha como a Kátia fez. A Kátia colocou os três números no algarismo usual e só fez a soma deles. Então, 6 mais 0, dá 0. Mais 2, dá 8. Somou as unidades, 8. As dezenas, 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Também deu 88, o mesmo resultado. O Celso fez como? Observe. O Celso separou as dezenas inteiras, somou, e depois somou as unidades. Depois somou o total das dezenas e o total das unidades. Então, olha só. O 10, que era do 16, mais o 40, que já era uma dezena inteira, né? O 40, mais o 30, que era do 32. Então, 10 mais 40 mais 30, deu 80. Somou as dezenas inteiras. Aí pegou as unidades, que era o 6 do 16, o 0 do 40 e o 2 do 32. Somou as unidades, deu 8. 0 mais 6, mais 0, dá 6, mais 2, dá 8. E aí somou, então, as dezenas e as unidades. 80 mais 8, dá 88. Certo? Então, vamos ver como é que ficou aqui, ó. E como é que a Eliana fez? Vamos relembrar. Vou tirar aqui o projetor para não ficar refletindo. Como é que a Eliana fez, ó. A Eliana pegou o 16 e somou com o 40, primeiro. Lembrando que dezenas e unidades. Importante os números estarem na linha certa, tá bom? Para a gente fazer o cálculo. Então, 6 mais 0, vamos fazer... A Eliana fez esses dois primeiro. 6 mais 0, dá 6. 1 mais 4, dá 5. 56. Esse resultado, ela somou com o número que faltava. Então, 56 mais o 32. Ok? O sinal de adição aqui, que é para eu esquecer. Então, unidade e dezena. 6 mais 2, 8. 5 mais 3, 8. O resultado, 88. Certo? Então, esse é o jeito da Eliana. Vamos ver o outro jeito, que é o da Kátia. A Kátia pegou os três algarismos. Vamos somar aqui. Muito junto, né? Aqui, ó. Os três algarismos. Que juntou, fez no algoritmo usual. Então, 16 mais 40, mais 32. Ó. Bem organizadas as unidades e as dezenas. 6 mais 0, 6 mais 2, 2. 6 mais 0, 6 mais 2, 8. 1 mais 4, 5. Mais 3, 8. 88. Esse foi o jeito que a Kátia fez. O Celso, o que ele fez? Ele pegou as dezenas. Ele pegou as dezenas. Quantas dezenas eu tenho no número 16? Uma dezena. Uma dezena são 10 unidades. Então, 10 mais o 40, que é o 4 aqui, mais o 30, do 32. Certo? Depois pegou as unidades. O 6, do 16, mais o 0, do 40, mais o 2, do 32. Então, só para vocês verem, aqui são as dezenas e aqui são as unidades. Para entender. Vamos lá. 10 mais 40, 50. 50 mais 30, 80. 6 mais 0, 6, mais 2, 8. E aí somou o 80, que eram as dezenas, mais o 8, que eram as unidades. 80 mais 8, 88. Certo? Então, aprendemos a fazer mais um algoritmo diferente. Com três parcelas. Certo? E aí, no nosso livro, ele continua pedindo para vocês fazerem a atividade aqui de baixo. Vamos ver. Saiu aqui da tela. Deixa eu colocar de novo. Peraí. Então, vamos ver aqui. Ó, mostrou ali, né? Como a Eliana fez, a Cátia e o Celso. Agora é com você. Encontre o resultado de 23 mais 35 mais 24. Dessas três maneiras diferentes. Então, você vai ter que fazer do jeito que a Eliana fez, depois do jeito que a Cátia fez e do jeito que o Celso fez, separando as dezenas e as unidades. Com esses números aqui, o 23 mais 35 mais 24, ok? E aí, aqui o resultado total. Logo, 23 mais 35 mais 24 é... Vocês vão descobrir, então, qual é o total de pontos feitos com esses três dados? Então, onde está o dado aqui? Aqui, ó, o 5, o 15 e o 25. Qual é o total de pontuação feitos com esses dados? Faça uma conta aqui do lado, tá? Qual é o número máximo de pontos que pode ser feito com os três dados? Qual é o número máximo de pontos? Se eu acertar no maior, como é que eu posso fazer isso? Lembrando que eu tenho que acertar onde, para fazer um número maior de pontos. Quem vai ganhar? Quem tem mais pontos? Para eu ter mais pontos, preciso acertar o dado, o dado três vezes em que número. Então, façam a conta aqui, tá? Na adição, para vocês saberem. Desafio. Sem repetir os números, um, três, quatro, cinco e seis, Coloque-os nos círculos, nas bolinhas, de modo que a soma de cada lado da figura triangular seja dez. Então, segundão, essa atividade é bem legal. Tem cinco jeitos de fazer isso, diferente que o resultado darão dez. O que você precisa fazer? Você precisa distribuir esses números aqui, ó. E depois somar, para ver se cada ponta do triângulo dá dez. Entenderam? Vamos subir aqui, para ficar aqui no ar, para mostrar para vocês. Vou explicar novamente aqui, ó. Deixa eu tirar isso, para aparecer, senão eu vou riscar ali. Dá para riscar ali em cima, né? Observem. Ó, você vai ter que colocar esses números, o um, o três, o cinco, o quatro, o seis, e o cinco, e o seis, dentro desses círculos, de modo que a soma de cada lado, então, quando você somar aqui, vai ter que dar dez. Quando você somar aqui, tem que dar dez. E quando você somar esse, também vai dar dez. Se eu colocar o cinco aqui, o quatro, e o um, ó, cinco mais quatro mais um, dá dez. Já conseguimos lá. Agora, eu tenho que ver que números que eu posso por aqui. Eu não posso repetir esses, eu já coloquei, já usei o cinco, o quatro, e o um. Então, qual é o número que eu posso por aqui? Tem que somar, tem que somar, tem que somar para dar zero. Se eu colocar cinco, o um, mais o seis, por exemplo, dá sete. Qual é, já usei o seis aqui, qual é o outro número que eu tenho que colocar aqui que não foi usado para que chegue a dez? Qual é o número que faltou depois? Então, vocês vão ter que colocar esses números aqui, para somar dez nas pontas. O prof não vai mais colocar, senão vai ficar a resposta aqui. Tem cinco jeitos de fazer esse, chegar a esse resultado, tá? Segundo ano. Então, dá para vocês até depois, se quiserem, fazer outros triângulos aqui do lado. E tentar, opa, esse aqui tem que ficar no meio. E tentar colocar os números para ver, né? Novamente, então dá para a gente fazer cinco vezes essa possibilidade, tá? Para chegar. Essa página número 143, nós vamos fazer juntos no nosso encontro de segunda-feira. Na segunda-feira, nós teremos duas aulas, tá? Então, nós vamos fazer junto a página 143. Na página 144, cálculo mental, somando nove. Deixa eu aprofundar a página aqui. Ó. Isso aqui é para a gente exercitar um pouquinho, para fazer a conta mais rápido, tá, pessoal? Então, observe, cálculo mental, somando nove. Para somar nove, posso somar dez e tirar um. Contar de dez em dez não é mais fácil? Se eu faço dezenove mais dez... Dezenove mais... Dezenove mais... Três, por exemplo. Se em vez de dezenove eu colocar o vinte, fica vinte. Eu já tinha somado três. Se eu somar mais dois, vai dar vinte e dois. Então, quando eu somo dez, fica mais fácil para eu chegar ao resultado. É mais rápido, tá? Para somar nove, eu posso somar dez. Em vez de nove, eu somo dez e depois tiro um. Por exemplo, trinta e sete mais nove, quanto que é? Se eu faço trinta e sete mais dez, eu sei que vai dar quarenta e sete. Porque trinta e sete mais dez é quarenta e sete. Aumentou uma dezena, ó. O três mais um é quatro. Aumentou uma dezena. E quarenta e sete, lembra que era nove. Como eu coloquei dez, eu vou ter que tirar um. Quarenta e sete menos um é quarenta e seis. Então, trinta e sete mais nove é quarenta e seis. Tá? Aqui, nove mais setenta e seis. Se eu fizer dez mais setenta e seis, eu vou saber que são oitenta e seis. Só que era nove. Como eu coloquei o dez, eu vou ter que tirar um daqui pra ficar nove, né? Então, eu pego o resultado e faço menos um. Que fica oitenta e cinco. Então, nove mais setenta e seis é oitenta e cinco. Tá? Vamos ver aqui. Agora, a sua vez. Efetue mentalmente e complete, ó. Efetuar mentalmente é a gente pensar no resultado, ó. Trinta e quatro mais nove, por exemplo. Se eu faço trinta e quatro mais dez, vai dar quarenta e quatro. Quarenta e quatro menos um é quarenta e três. Então, o resultado é quarenta e três. Nove mais quinze. Se eu faço dez aqui, em vez do nove mais o quinze, vou saber que é vinte e cinco. Porque dez mais dez é vinte, mais cinco, cinco. Só que são nove. Então, esse vinte e cinco menos um dá vinte e quatro. Tá? Vou colocar aqui. Nove mais cinquenta e um. Se eu faço dez mais cinquenta e um, aumenta uma dezena, vai ficar sessenta e um. Como eu aumentei um número, vou ter que tirar. Sessenta e um menos um, fica sessenta. E aí, vocês vão fazer. Só que eu quero que vocês montem a conta aqui do lado, aqui no meio. Aqui também tem espaço, tá bom? Pra ver o resultado. Atividade em dupla, só que não estaremos em dupla. Temos que fazer só a Alice e a Joeta, né? Nós vamos fazer juntos no Hangout. No Meet. Inventem uma situação que seja resolvida por meio da lição quarenta e nove mais nove. O que que pode ser quarenta e nove mais nove? Vocês vão ter que inventar uma situação. Ah, Maria foi no supermercado e comprou quarenta e nove bombons pro seu universitário. E aí, pra acontecer, não sei o que, inventem uma história. Criem um texto. Vocês vão ter que escrever aqui. E aí, você resolve mentalmente a situação que ele inventou. Então, vocês vão criar uma situação e já vão resolver o resultado, tá? Vão resolver a conta. Porque não dá pra gente trocar os livros na sala de aula, né? Se a gente estivesse na sala, a gente ia trocar livro. Mas não estamos, então, vamos ficar sem trocar os livros. Converse mentalmente. Então, pra gente fazer, usar o material dourado, se precisar, ok? Lembrando que... Precisa usar o material. Calcule mentalmente e responde. Há quarenta e três figurinhas colocadas em um álbum. Serão colocadas nove figurinhas. Quantas figurinhas ficarão no álbum? Então, quarenta e três figurinhas coladas em um álbum. Serão colocadas nove. Quarenta e três mais nove. O time de basquete fez trinta e oito pontos no primeiro tempo. No segundo tempo, fez quarenta e cinco. Quantos pontos esse time fez ao todo? Nos dois tempos? Precisa... Não é pra colocar só a resposta. Precisa fazer a alteração. Você pode fazer aqui do lado ou aqui do lado. Certo? Ou embaixo, se preferir. Depois nós temos o nosso caderno de atividade. Aqui, ó. Adição sem reagrupamento. O que nós vamos fazer juntos? A prof vai explicar pra vocês, então, o que precisam fazer pra mandar, tá? Então, olha só. Adição com reagrupamento. Vinte e oito mais trinta e cinco pelos processos indicados. Então, aqui, completando as dezenas inteiras. Nós temos vinte e oito mais trinta e cinco. Certo? O que nós temos que fazer? Fazer uma dezena inteira e somar o restante que falta. Então, vinte e oito, a dezena mais próxima, qual é? Trinta. Então, vinte e oito mais o dois. Vai chegar ao trinta, né? Mais, como a gente já usou o dois aqui, ó. Trinta e três. Vai ficar, então, trinta e três. Porque usamos o dois pra formar a dezena inteira aqui, que é trinta. Então, trinta mais trinta e três, sessenta e três. Certo? Aqui, ó o algoritmo da decomposição. Então, como é que a gente faz? Vinte mais trinta, depois as unidades. Oito mais cinco. Total do resultado vai dar o mesmo que esse aqui, né? Sessenta e três. Continuando. Aqui, pelo algoritmo usual. Oito mais cinco, treze. Segundo ano, lembram aqui? A troca deu treze. Tem uma dezena e três unidades. Então, o um vai pra casa da dezena. E o três fica aqui na casa da unidade. Um mais três. Um mais dois, três. Três mais três, seis. Então, sessenta e três. Certo? E embaixo, nós temos alguns probleminhas aqui, ó. O número onze. Nós temos o preço de algumas roupas. A camiseta custa dezoito. O boné, quinze. A bermuda, vinte e sete. E a calça, quinta e quatro. Lembrando o início da atividade da página de adição, a gente tinha uma vitrine com valores de roupas, né? Observe os preços das roupas e calcule o que se pede. Mariana comprou uma camiseta e uma calça. Quanto que ela gastou? Precisam fazer a operação aqui ou aqui do ladinho, tá bom? Pelo algoritmo usual. Diego comprou uma bermuda e um boné. Quanto que ele gastou? A bermuda custa quinze, o boné vinte e sete. Leonardo comprou duas bermudas. Quanto ele gastou? Então, duas bermudas, quanto que dá? Faça uma conta aqui. Precisa usar o material dourado, porque a gente vai ter o reagrupamento ali, fazer a troca das dezenas pelas unidades. Voltar pra casa da unidade, né? A dezena. A casa da dezena. Bia comprou uma camiseta, uma calça e um boné. Quanto que ela gastou? Quem gastou mais? Qual dos meninos gastaram mais, né? As crianças. E quem gastou menos? E aí, essa atividade dessa página é pra mandar para a professora. Tá bom? A página anterior, nós vamos fazer junto no nosso encontro de quinta-feira. Vai estar escrito lá no planejamento de que nós vamos fazer a cada página, tá bem? Então, pro último dia, que é na quinta, vocês têm que mandar a página trinta e quatro, tá bom? Na quarta e na segunda, nós faremos as outras páginas. Ok, segundo ano? Tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai tirando, vai conversando durante nossos encontros. Então, eram essas as atividades de matemática pra essa semana. Tchau. Tchau. Tchau.